Oi, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Irma Carla, trago técnicas, truques e dicas de maquiagem para realçar a sua beleza e muito mais. Inclusive, no vídeo de hoje, eu quero apresentar a vocês a resenha desse produto aqui, tá? Pra mim, eu vou utilizar como lip oil, mas ele é um PWR Lips e é escrito assim, é efeito plump. Acho que é plump, plump. Ele contém ácido hialurônico e vitamina E. Além disso, ele é clinicamente testado, gente, eu gostei dele bastante. É perfeito para quem quer atingir aquele tom de boca, afinal de contas, ele é bem transparente, como vocês podem observar aqui. Até sujou as cerdas, né, com o batom que eu estou utilizando. Nada que transferiu para o próprio produto, eu amei, sou apaixonada por ele. Sem se falar que ele tem um cheirinho, gente, maravilhoso, que lembra chiclete, que lembra babaloo, sabe? E eu gostei bastante. Além disso, ele entrega um frescor aos lábios. Sem se falar que ele também entrega um preenchimento nos lábios também. Eu vou até estudar um pouquinho para que, no momento que eu esteja mostrando o produto para vocês, eu possa estar falando com mais prioridade se realmente ele faz essa parte de preencher os lábios, né? De preenchimento mesmo, onde está rachadinho nos lábios. Mas eu amei. Essa foi a minha primeira sensação. Eu não estudei ainda para falar dele o que eu achei. Assim, especialmente para vocês, apliquei bastante produto. Eu achei que quando retiramos aqui, ele não vem com tanto produto, né? Mas conforme você vai retirando, você vai pegando mais produto. Embora que, como eu estou com batom colorido, eu não sei se vocês vão perceber, mas aqui na tampinha acabou marcando. Então, eu não vou mais tentar. Vou dar uma leve limpada aqui, ó, na própria mão. Como vocês estão acompanhando aqui, já deu uma limpada nas redas, né? Na pontinha do gloss. E eu amei. Achei ele muito bonito, né? E também, quando você aplica em cima de batom, traz esse espelhado para os lábios, que deixa esse batom laqueado, que eu acho esse efeito maravilhoso. Eu amo o efeito de brilho na boca. Eu acho muito bonito. Apesar de que eu já tenho bastante boca, não seria, assim, algo que fosse para eu amar. Mas eu amo, gente. E se você tem a boca pequena, quer deixar ela com a sensação maior, esse daqui é essencial. Porque ele traz essa refrescância para a sua boca e vai te proporcionar também aí um aumento dos seus lábios. É uma refrescância, nossa, maravilhosa. Sem se falar no cheirinho, gente, que está exalando aqui. Vocês não têm noção, está maravilhoso. Assim, a embalagem, né, é nesse azul clarinho, tipo o azul bebê, sabe? Eu gostei bastante. O cheiro é maravilhoso. Com certeza, assim, quer acabar, eu vou querer mais. Esse daqui é da linha do Panda, da Visela, e eu estou, assim, apaixonada. Como vocês podem observar aqui, a embalagem, ela é transparente e fica visível o produto que está dentro da embalagem e também o pincel. Aqui nas laterais ficou com as bolinhas. Eu não sei explicar o que é isso. Eu ainda tenho que estudar para saber o que é. Trouxe um pouco de cor, né, por conta do batom para o produto, mas nada que venha manchar ou trazer cor para a sua boca. Esse daqui também é perfeito para crianças, porque geralmente tem pais que não deixam a criança utilizar, né, gloss com cor de boca. E esse daqui, ele fica perfeito, além de estar utilizando um gloss que vai trazer esse brilho, vai entregar esse preenchimento na boca, também vai, né, estar deixando a boca hidratada. Esse gloss aqui, ele é perfeito para criança, né, para os pais que não permitem que as filhas utilizem, né, um gloss que tenha cor. Então, esse daqui é a indicação do momento. E assim, gente, se você vai utilizar esse gloss e você não quer deixar manchado, não esqueçam. De sempre, antes de colocar, né, as cerdas dentro do pincel, o pincel dentro do produto, né, de limpar. Porque senão você vai entregar cor para o produto, tá? É só um ponto que eu preciso especificar aqui para vocês. Bem, apliquei bastante produto. Ele deu, ó, uma leve, uma leve coladinha, mas ele é mais fino, ele não é tão denso, tá? E eu gostei bastante dele. Aqui atrás eu ia falando que ele encolou a validade e o lote também. E assim, gente, esse daqui foi o Mimo da Visela que eu estou, assim, apaixonada. Ele é muito bonito. É, aqui eu retirei, ó, vocês podem observar que tem um acúmulo de produto. Olha só esse aqui. Tá vendo? Ele entrega. Eu acredito que todos os glosses entregam essa parte aqui. Embora que quando bem é espalhado, acredito que ele não entrega, ó, tá vendo? Então vai depender muito da quantidade de gloss que você vai aplicar na sua boca, tá? Gente, esse gloss aqui em um batu vermelho é vida, gente. É o vermelho laqueado dos sonhos. Eu estou super amando de fazer esses testes com o gloss. Eu finalizei, infelizmente, né? Quem ainda não acompanhou as resenhas anteriores vão lá acompanhar para vocês verem, né? Estarei falando da composição no momento que eu estiver mostrando o produto para vocês. Eu estou amando falar um pouco melhor, né, sobre ele, sobre a durabilidade dele também. Eu irei estar entregando para vocês na rede vizinha. Eu achei que ficou muito bonito com aquele da Vizela, sabe aquele marrom da Vizela? E aquele nude, na verdade, da Vizela. Eu achei que ficou muito bonito porque deu uma sensação de... Um nude meio rosado. Um nude com fundo rosado. E eu acho muito bonito. Gloss Power Lips Top Coat Vizela Incolor. Gloss efeito Plup Power Lips. É enriquecido com ácido hialurônico. De baixo peso molecular. Que retém a água na pele. Hidratando e promovendo o volume dos lados. Possui vitamina E. Um poderoso antioxidante para pele. Ele é clinicamente testado. E dermatologicamente testado. Pode ser utilizado sozinho. Ou com um primer. No meu caso, eu vou utilizar a Copatô porque eu acho que fica muito bonito. Porém, precisa sempre estar limpando as cerdas, tá? Caso você também queira utilizar desse jeito, não esqueça de estar limpando as cerdas para não entregar cor ao produto. Composição. Polisobutene. Parafinum. Líquido. Octidol decanol. Benzotriazole. Dodecil. P-cresol. Etiestil. Metoxinamate. Topoquerioacetate. Fenocitanol. Mentroxipropanediol. Perfum. Etiexil. Palmitate. Silicadimetil. Butilene. Glicol. Sódium ialuronete. Caprilil glicol. Hidrogenatede. Polisobutene. Etilene. Propilene. Estilene. Copolimer. Butilene. Etilene. Propilene. Copolimer. E pode conter. Ci 15850. Ci 45380. Então essas são as composições que temos nesse produto. Me perdoem pela pronúncia errada, né? Porque eu estou tentando, gente. Vai que um dia eu consiga falar corretamente. Então, enquanto isso, vão desconsiderando os erros. Observem as cerdas. É de fácil aplicação. Vem uma quantidade boa de produto. Então é só você ir retirando aos poucos e fazendo a aplicação. Em caso de utilizar em batom, assim como eu utilizei. Não esqueçam de, antes de retornar o pincel dentro do produto, estar limpando todo o pincel para retirar a coloração que o produto vai entregar no pincel. Para que você não tenha nenhuma experiência ruim de estar trazendo cor para o produto, tá? Então é necessário você tomar essas precauções que eu acabei de falar pra você. Sempre limpar. Porque o batom vai transferir. Pois bem, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que você aproveite cada resenha que eu fiz e está escolhendo aí o seu melhor gloss que você queira estar testando, provando ou tendo aí na sua casa, tá? Então é isso. Muito obrigada a cada um de vocês pela companhia, por estarem sempre comigo. Até o próximo vídeo. Um beijo.